As famílias sem teto da comunidade Quilombo Coração Valente, conhecida como Novo Pinheirinho em Jacareí, comemoraram ontem um ano de ocupação. Para comemoração da data, a comunidade foi enfeitada com árvores, pneus pintados e bandeiras feitas pelos moradores. A líder do movimento sem teto, Elisângela, afirmou que foi um ano de vitória e muita luta, e diz que o terreno tem capacidade para mais famílias. Mas decidiu não incluir mais integrantes para preservar a permanência no local. O prefeito Isaías Santana descartou a possibilidade da construção de um conjunto habitacional na comunidade, instalada em um terreno da empresa Ricardo Empreendimentos Imobiliários. De acordo com o prefeito, a área não será priorizada por ser uma área particular. O proprietário já entrou na justiça pedindo a reintegração de posse. Leandro, é sempre um assunto muito nevrálgico, muito delicado o tratamento desses assentamentos e tudo mais. Sim, é realmente uma questão complicada e em toda grande cidade a gente vê que esse tipo de coisa ocorre com uma certa frequência. Esse tipo de problema. Eu acho que a questão da habitação é um dos principais problemas que nós temos nas grandes cidades brasileiras e latino-americanas. Isso com certeza. Então, a nossa Constituição diz que a habitação é um direito. Ela preconiza a questão do uso social do solo, dos terrenos, como forma de preocupação de família, uma forma social mesmo de ocupação. E o que a gente assiste é que isso não é cumprido no seu rigor. É até estranho o Poder Judiciário, até conversei já com alguns procuradores, com o pessoal da justiça, eles dizem que o Poder Judiciário desconhece essa questão específica, a maior parte dos juízes, enfim, desconhece essa questão específica do direito social à moradia e da função social da terra. Então, o que acontece? Quando vem essas decisões de reintegração de posse, os juízes pegam e dão a reintegração. Mas eles se esquecem que a nossa Carta Magna, a nossa Constituição preconiza isso. O que acontece? Essas pessoas, muita gente julga, até fiquei bem triste um dia que eu vi no portal do Vale, tinha uma notícia sobre uma chuva forte que tinha ocorrido na ocupação Coração Valente, e algumas casas tinham sido destruídas, as pessoas comemorando. Ah, que bom, se eles saem de lá. Não é isso, as pessoas não estão ocupando lá o que elas querem. Infelizmente, não é isso que ocorre. Não é por vontade própria delas, por elas elas morariam em uma região central, bem aparelhada. O déficit de moradias é muito grande. Exatamente. Agora, o prefeito Isaías esteve aqui outro dia e com razão disse que a prefeitura de Jacarei não é dona de programas habitacionais. O que ele pode fazer sempre é interceder, mas que não cabe à prefeitura construir moradias. É porque as agências públicas de construção ou financiamento de moradias são estaduais ou federais. A gente tinha o BNH, que era um programa do governo do Estado. A gente teve o... Na verdade, não era o BNH, tinha outro nome, que era do governo do Estado. E a gente teve o Minha Casa Minha Vida, da última década, que foi o maior programa habitacional de construção de casas populares. O que a gente assiste hoje é o seguinte. Não existe crédito para essas pessoas comprarem suas casas. A gente não pode chegar e falar que é um bando de vagabundo que invadiu o terreno e está ali ocupando. Tá bom. Então, ok. Como que essas pessoas, o cara que trabalha ali... O pessoal trabalha. A maior parte ali, todo mundo trabalha. Só que o problema é que ganha um salário mínimo. Ganha mil reais. Ganha, meu, mil e duzentos reais. Aí a pessoa, no final do mês, como que ela vai fazer para financiar, juntar dinheiro para dar de entrada no imóvel? Não tem linhas de crédito popular para essas pessoas. Isso aí é uma coisa que está escassa no mercado hoje. O próprio Minha Casa Minha Vida hoje não está privilegiando mais a construção de moradias de nível mais baixo. E não tem crédito para essas pessoas. Então, a pessoa não consegue juntar dinheiro. Se ela junta dinheiro, ela não consegue ter crédito. Não tem uma linha de crédito disponível para ela financiar um imóvel. Se ela consegue, daí é uma prestação altíssima. Aí vai, beleza, vai comprar um apartamento. Onde que é esse apartamento? Tem que pagar o condomínio, você tem uma série de gastos. É inviável para essas pessoas. Então, assim, é um direito social delas. Não tendo o que fazer, o que essas pessoas iriam fazer? Iam morar debaixo da ponte, nas cidades? Então, tem gente que tem família, tem criança pequena ali. É uma questão humanitária mesmo. Hoje, essa questão a gente vê em um monte de cidades. Na maior parte das grandes cidades brasileiras, em todas, no caso. Nas grandes cidades brasileiras isso ocorre. Então, não é só um problema. As pessoas estão ocupando, não sei o quê, invadiram o terreno. Olha o caso do Pinheirinho aqui em São José, por exemplo. Era um terreno que estava há décadas ali sem nada. Eles entraram, construíram ali a comunidade. Ok. Aquele terreno, o proprietário devia o valor do IPTU para a prefeitura. E acho que deve continuar devendo aquilo. Não pagou aquilo. Então, quer dizer, o poder público retirou aquela população dali. Olha a conta, que coisa maluca. A população entrou lá, ocupou, construiu ali com o seu dinheiro. A prefeitura não colocou dinheiro nenhum ali. Então, assim, nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal. Não foi colocado dinheiro público ali. Eles ocuparam aquele terreno do Pinheirinho, construíram suas moradias ali. Depois a prefeitura... Aí tem uma série de processos para desocupar aquilo, de reintegração de posse. Então, assim, já gastou-se um dinheiro enorme do judiciário, é processo, é papelada, é juíza, não sei o quê, para desocupar aquilo. Quem que pagou aquilo? Não foi o proprietário do terreno que está devendo. Fomos nós. Aí, depois, a prefeitura, o governo do estado, enfim, com a polícia militar, ocorre essa reintegração de posse. Vai lá, tem toda aquela, enfim, aquilo que aconteceu, aquela tragédia, tiraram do pessoal com criança, jogando bomba de gás em criança, tudo bem. Tiraram aquilo de lá. Ok, ninguém viu problema nenhum naquilo. Beleza. Aí aquelas pessoas saíram de lá. Certo? Depois elas foram para onde? Primeiro, quem que pagou a remoção delas de lá? O governo, o estado, a prefeitura, pagando caminhão para fazer mudança. Depois, quem que pagou o aluguel social daquilo? A prefeitura, para tirar o pessoal de lá. E depois teve que ficar cuidando do terreno, dando manutenção no terreno, teve resgate de animal, que quem fez foram voluntários, a prefeitura ajudou em alguns pontos. Quem que pagou tudo isso? Foi a gente, entendeu? Não foi o proprietário do terreno invadido, ocupado. Então, assim, o pessoal fala, nossa, mas é um terreno privado, ocuparam o coitadinho do milionário lá, que era o Sérgio, era o Naginarras, né? O Naginarras, coitadinho, devia milhões de IPTU e aí agora, quem que pagou? Foi a gente, entendeu? Então, assim, a população estava morando lá, deu sua solução, ainda que de forma precária, mas depois a prefeitura foi lá, desocupou e quem pagou a conta foi a gente. Então, assim, a gente tem que ser mais racional na hora de ver essas coisas. Tem esse terreno aí, a gente aqui em Jacareí, quando você está passando na Carvalho Pinto, do lado direito, logo que passa o pedágio, dá para ver essa ocupação. Ali é totalmente insalubre, entendeu? As pessoas estão vivendo em condições ali sem rede de esgoto, sem rede de água adequada, sem forração, sem teto, sem pavimentação. Essa imagem é a imagem do novo lugar para onde eles foram, que é a bandeira branca. Então, assim, não é... as pessoas não estão ali porque elas querem. É isso que as pessoas têm que entender. Elas estão ali porque, por conta das circunstâncias que nós temos, elas foram obrigadas a fazer isso. Oferece para ele, chama uma família dessas, por exemplo, e fala assim, olha, você quer um apartamento aqui no Aquarius? Vem morar aqui, então. Ou você prefere continuar morando ali. Então, não é uma questão de escolha, infelizmente. Eles não estão ali porque eles querem. Não tem linha de crédito. Essa é muito complicada. Muito complicada. Não, complicado mesmo. E, junto com tudo isso daí, houve uma movimentação local e regional, até nacional, quando da desocupação do Pinheirinho, que comoveu muita gente e talvez tenha alertado de uma forma muito própria o tamanho, aspas, da desgraça que acabou ocorrendo em função dessa série de negociações todas que foram feitas. É um assunto muito sério que a gente tem que acompanhar de muito perto e se posicionar também e exigir também. Obrigado, Leandro.